Gente, meu coque tá se desfazendo, não sei fazer esse penteado, se alguém souber uma forma fácil de fazer esse penteado, me manda. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos falar sobre aquelas peças famosas do COVID. Vou mostrar pra vocês onde vocês podem encontrar essas peças, de que estação elas são, o que elas são. Sabe quando você tá lá votando naquele desafio de fada e daí você vê aquele cetro e você fala assim, gente eu quero, eu quero. Daí quando você vai clicar na informação pra você poder ver o que tem naquele look, você acaba clicando e votando e daí sai. Então, tem muitos acessórios e muitas peças legais que a gente nunca sabe onde encontrar, aquelas coisas, chapéu de bruxa, umas capas. Então, hoje eu vou tentar falar o máximo possível dessas coisas pra não deixar esse vídeo muito longo, né, porque vocês não assistem. E de novo, gente, eu vou pedir, assista esse vídeo até o final, eu preciso completar uma meta até julho deste ano. Então, por favor, eu tentei juntar o máximo de peças que eu consegui. Tem muita coisa aqui, eu vou falar primeiro das mais famosas, daquelas que a gente sempre tá procurando, na verdade, né. A gente vai começar com o cetro prateado, que é o mais famoso, com certeza, em todos os lugares eu vejo alguém perguntando, gente, de onde que encontra? De qual situação que é? Onde é que tá isso? É acessório? É luva ou o quê? Então, gente, eu descobri que é um acessório. Que tipo de acessório? Eu não sei. Eu só sei que é um acessório prateado ou cinza, gente, mas eu achei por... Eu coloquei filtros, acessório, Covid Collection, que eu sabia que era do Covid, porque, né, nenhuma marca vai fazer um cetro. E prateado e cinza, então foi assim que eu achei. Então, olha aqui, gente, essa é a primeira peça que eu mostro pra vocês. Se vocês quiserem achar, você coloca lá, Primavera 2017, Covid Collection e acessórios. A segunda peça é essa cartola preta de mágico, de... Enfim, é uma cartola preta, Covid Collection também, verão 2017. Então, gente, mesma coisa, vai lá em acessórios, verão 2017, Covid Collection e preto, né, esse aqui tem até cor. Quem nunca viu esse kimono vagando pelos desafios de cultura japonesa, asiática, em geral? Gente, primeira vez que eu vi isso, eu fiquei... Preciso. Porém, é de inverno 2016, da estação inverno 2016, então é... Né? Do ano passado, essa peça ainda aparece muito nos desafios. É essa capa da chapeuzinha vermelha... Chapeuzinha? Da chapeuzinho vermelha, tá aqui até o nome, Little Redscape. Inverno 2018, Covid Collection, também está em... Jaquetas? Não tenho certeza, gente, se tá em jaquetas... Tá em jaquetas, tá em jaquetas, pode ir lá. Também, de inverno 2018, tem esse cinto meio pirata, na verdade, é um cinto bem pirata, né? Se você vai fazer um pirata, alguma coisa, ele tá em coletes. Claro, né, esse roupão que a gente sempre fala... Porque, querendo ou não, gente, esse vídeo vai ficar aí pra eternidade, né? Então, se você tá vendo esse vídeo, assim, em 2020, um ano depois, você pode estar procurando esse roupão. Então, eu vou falar também das peças dessa estação que são famosas. Esse roupão, muito famoso, Primavera 2019, Covid Collection, só você colocar lá em jaquetas, você acha. Ai, é essa peça maravilhosa! Eu, gente, sou apaixonada por essa peça. Também é dessa estação, Primavera 2019, Covid Collection. É um coisa... um chau, vou falar em inglês, porque não sei o nome em português. Também não sei nem... não sei o nome. Como eu falei, chapéu de bruxa. Ele é outono 2017, Covid Collection, né? Feiticeira. Também não sei se vocês conhecem esse quebra-gelo pra desafios steampunk. Tem aquele acessório de cabelo steampunk, que vocês sabem. Porém, tem esse chapéu aqui, que parece muito com o chapéu do chapeleiro maluco da Alice. Mas é o chapéu steampunk, Covid Collection, outono 2018. Também não podia deixar de falar da máscara da Ariana Grande, de Dangerous Woman. Que é essa máscara de coelhinho. Ela é inverno 2017, Covid Collection também. Essa saia também tem uma rosa e uma azul até o momento que esse vídeo foi gravado. Não sei se vão sair mais cores. Primavera 2019, Covid Collection. Eu já falei sobre essa saia em outro vídeo, gente, que parece a saia da Ari Popstar. Quem nunca viu essa meia? Sim, isso é uma meia, não é uma meia calça. Essas plantas em voltas da perna, né, do ser humaninho ali. É inverno 2017 também, é Covid Collection. E também tem o maiô, que é de plantas também. Aqui, ó. Inverno 2017, Covid Collection é um maiô. Então você tem que ir lá no maiô procurar. Gente, isso aqui eu fiquei tanto tempo procurando pra fazer um desafio. Outono 2018, Covid Collection é um cinto, gente. Na verdade, não tenho certeza se é um cinto, mas está em acessórios. Você vai encontrar essa peça em acessórios. Também tem o verde, que é o... Esse é um aventalzinho. Outra peça que aparece bastante, se você nunca viu isso aqui, você vai ver um dia, porque aparece muito. É essa capa de flores. Essa capa floral, toda verde. Muito linda. Primavera 2018, Covid Collection. Tem essas tatuagens de rena. Vocês encontram elas nos acessórios. É só você colocar lá. Primavera 2019, Covid Collection. Isso aqui deve ser uma luva. Você está doido atrás de umas tatuagens, gente? É essa daqui, que tem tatuagem na perna. Tem até aqui na barriga, no pé. É outono 2018, Covid Collection também. Fala que é tatuagem de pirata, né? Mas enfim, você vai encontrar essa da perna e a do braço juntas. Se você já viu essa jaqueta, você pensou imediatamente em carnaval. Eu não imagino. Gente, isso aqui é uma jaqueta, verão 2017, Covid Collection. Tem todo um conjunto. Essa aqui é a jaqueta, que é a peça maior. Também tem esse chapéu, que você encontra verão 2017, Covid Collection. E o cinto, que você também encontra procurando por verão 2017, Covid Collection, lá nos acessórios. Uma peça que eu acho que vale a pena mostrar. Talvez você nunca tenha visto isso em nenhum lugar, mas uma vez eu vi e achei muito fofo. É essa bolsa, que é uma maletinha de viagem, verão 2017, Covid Collection. Ela é muito fofa, gente. Eu nunca comprei, mas eu tenho muita vontade. Ela é muito cara. Essa peça aqui também você encontra em jaquetas. Outono 2018, Covid Collection. Ela é famosa também em desafios que são sobre a Índia e tudo mais. Esse cinto de desafios egípcios, coisas que tem a ver com o Egito, todas essas coisas. Primavera 2018, Covid Collection. Também não podia deixar de falar sobre essas capas aqui, que você encontra em várias cores. Tem a preta, a dourada, a branca. Inverno 2017, Covid Collection. É em jaquetas que você vai encontrar. Essa peça que você também vai encontrar em jaquetas. Com certeza você viu. Ela é muito famosa. Aparece sempre. Primavera 2018, Covid Collection. Só você procurar lá. E foi isso, gente. Se você tá vendo aqui, tem muitas coisas ainda que são dignas de eu mencionar. Porém, não dá pra colocar tudo em um vídeo só. Se você gostou desse vídeo e você quer a parte 2 dele, deixa seu like. Comenta aqui embaixo. Se te ajudou também. Me fala se te ajudou. Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau. Tchau.